Olá pessoal, nós estamos hoje visitando as obras de pavimentação aqui no bairro do Portal do Lariê. Depois de muitos, muitos anos, o bairro recebe obras de infraestrutura, pavimentação que garante o acesso às residências, a correção do grade, a correção da drenagem e os novos passeios. Calçadas que estão sendo feitas nesses contratos de pavimentação, não só aqui no Portal do Lariê, mas também em Pontal da Cruz, Bairro de São Francisco, Cigarras, Costa Norte e em diversos bairros na região sul, como Cascalho, lá em Boiço Câmbio. É a Prefeitura trabalhando cada dia a mais para que a infraestrutura do nosso município seja melhorada.